Música Te avisei, não se encolpe no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer não quero mais você Me falou que eu quero ser tua mulher Toma vergonha na cara e vê se larga pro meu pé Muito louca, não me acabou de rir Chamei o que ia pra casa e vai rolar de verdade Eu jogo rabo de quadro, sequência de toma Com uma sequência de safra, múgo de quadroまぁ com uma sequência de safra Barcar para nós se ver, pode ser pra ver, hoje eu quero você Vem me satisfazer, no teu jeito que me amarro De quatro eu jogo rabo, sequenciagem Toma calma, sequenciagem Vapu-vapu de quatro Eu jogo rabo, sequenciagem Toma calma, sequenciagem Vapu-vapu de quatro Eu te avisei, não se enfoque no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer? Eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga no meu pé Muito louca, não dá pro baldinho Chamei os que abre a base, vai rolar demais De quatro eu jogo rabo, sequenciagem Toma calma, sequenciagem Vapu-vapu de quatro Eu jogo rabo, sequenciagem Toma calma, sequenciagem Vapu-vapu de quatro Eu jogo rabo, sequenciagem Toma calma, sequenciagem Vapu-vapu de quatro Eu jogo rabo, sequenciagem Vapu-vapu de quatro Eu jogo rabo, sequenciagem